Mário, já tô ligando, o veículo já ligou, porém ele tá soltando um pouquinho de fumaça, ó. Não sei se você consegue ver na imagem, um pouco de fumaça, porque ele tá fazendo regeneração. Acusa que tá 100% entupido o filtro de escapamento, ó. Acende essa luz de regeneração e aqui, manutenção, regeneração incompleta. Isso, tá acusando que o filtro tá entupido, tá jogando um pouco de fumaça, 100%. Não tava lá na imagem, no aparelho, o carro tá ligando, desligando, né? Vou mostrar o carro tá ligando, dá partida aí, Bruno. Que não tava pegando, né? O carro já tá pegando. Dá umas aceleradas aí, Bruno. Ok. Tanto é que tá armado já a regeneração, não acelerou que tá a mangueira fora lá. Ó. Ó o que fica fazendo quando ele tá pedindo regeneração, ó. Ó o barulho. Isso, é pedindo regeneração. Ó a carga, entupido. Ô, Mauro, ó, aqui, ó. Tá 100%, tá vendo a carga? Eu venho aqui, hein. Ó lá, a luz acesa, mostra lá. A luz tá acesa. Eu já fiz esse processo cinco vezes. Regeneração e a luz tá acesa, certo? Volta aqui. Eu venho aqui e faço a substituição do filtro. Aí eu vou lá. A carga baixou pra zero. E lá apagou. O problema é que quando eu desligo e ligo o carro, volta tudo de novo. Que é quando tá na E-Prom, ó. Eu vou mexer aqui como se eu estivesse desligando o carro. Vai perder a conexão do aparelho. E aí, já mostra lá, Frank. Já voltou a luz, tá vendo? Quando ele faz esse processo de regeneração, olha o que faz a fumaça aí do carro, ó. O carro tá ligando. Vai tá fazendo essa fumaça toda aí, ó. Por causa que tá pedindo regeneração. Esse filtro do escapamento tá entupido. Danificou por causa desses bicos, injetou aí. Que tava com água no sistema aí do tanque, ok? Ok? O canzolho não matou. Pode desligar, Bruno. Pode desligar. Obrigado.